Respira. E aí, como é que ela tá? Ela vai ter que ir pro hospital. Mas por quê? Porque é mais seguro. Fernanda, ela está com pneumonia. Quase 40 graus de febre, esse quadro ainda pode evoluir. Ela não deve ficar aqui nesse calor, com esse quarto abafado. Lá no hospital, a gente pode tratar dela direitinho, fazer um novo raio-x e ver tudo que é preciso. Eu tô ligando pra um amigo meu, que sempre me ajuda, mas só tá dando caixa postal. Eu vou deixar recado. Oi, sou eu, Fernanda. Desculpa te ligar, mas é que a Salete piorou. E a médica tá aqui, tá dizendo que ela tem que ser internada e eu tô com muito medo. Quando você pegar esse recado, você liga. Obrigada. Você tem certeza que não tem outro jeito? Ela pode não ir. Mas não é o mais aconselhável. Ela tá precisando de cuidados especiais. Ela tá muito fraquinha. Ela vai ter que ir pro surro, Fernanda. Você quem sabe? Não. Se é melhor pra ela, ela vai. Eu só vou pegar uma mudinha de roupa pra ela. Ela vai ter que ir pro surro. Por isso eu vos pergunto, é de livra e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Abraçando o matrimônio, idês prometeu amor e fidelidade uma ao outro. É por toda a vida que o prometeis. Sim. Estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a Sagrada Aliança do Matrimônio, diante de Deus e a sua igreja aqui reunida, dai uma ao outro a mão direita. Eu, Diogo e respeitá-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. A alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Deus confirme esse compromisso que manifestais perante a igreja, que derrame sobre vós as bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Deus abençoe essas alianças que irem se entregar uma ao outro em sinal de amor e fidelidade. Perante de Deus. EMIO